Então é isso aí galera, você tá vendo aí a parte do avião da Alitalia, olha ali, diretamente aqui do aeroporto de Guarulhos, Cumbica, São Paulo, a turbina do bichão aí que eu vou ficar o resto da tarde, a noite toda, a madrugada inteira e só chegar em Roma amanhã. Tchau, tchau. Tchau.